Go! RPM, Café da Manhã, com Nilton, Pedro Fernandes, Mariana Alvim e António Raminho. Amigo, presta atenção! Se tem duas bolinhas, se tem duas bolinhas, se tem duas bolinhas, não é gata, não é gata não! Uma rubrica para esclarecer todas as dúvidas da humanidade, esclarece aí, meu amor! Ou quase todas, se tem duas bolinhas, se tem duas bolinhas, não é gata, não! Uma rubrica esclarece todas as dúvidas, ou quase todas, porque há coisas que não sabemos, por exemplo, entram dois gêmeos, si a mesmos num autocarro, que pagam um ou dois bilhetes. Epá, depende por onde estão colados. Se for pelo rabo, se tiver só um rabo, é só um lugar. Sim, por acaso, ainda ontem estava a ver, crianças nasceram com duas cabeças, e depois todo o corpo é normal. Por exemplo, se forem fazer xixi, quem é que agarra? O da mão direita, que tem a mão direita. Ah, ok, pronto. E se for canhoto? E o da esquerda sacode. Bem, está estranho. Mariana não saiu do grupo. Como é que traz as coisas para aqui e depois me diz que está estranho? Olha, olha... É tipo, lança a bomba e tenta fugir. Olha, mas a dúvida não é esta. É, mas eu só me lembrei que estava estranho depois de ouvir. Quando estavas a escrever, não te pareceu tão estranho, não é? Não, não, não. Não, pior é que eu não escrevi, estava à improvisação. Estou estúpido quanto isso. Então foi isso. Olha, uma dúvida que me traz aqui hoje é, sabes ou não abrir a porta do carro? Eu acho que sei. É um concurso novo. Há vocês que sabes abrir a porta do carro. Há um teste infalível. Se abris a porta ao lado do outro carro e ouvires pum, é porque não sabes abrir a porta. É um sinal que deste uma porrada no quarto ao lado. Eu gosto da malta que diz, não, o carro está a fazer um barulho estranho, porque eu abri e fez um pum. É da porta. Por acaso é da porta. É esse esse barulho. Não és tu que estás uma caçada no lado de lá. Eu gosto das mulheres que ficam muito chateadas, vão fazer unhas, não é? E depois riscam uma ou saltam um bocado de verniz da unha e ficam, ai, ai, o verniz da unha. E eu diz, olha, levaste o meu carro deste ali uma caçada na porta. Ah, nem reparei. Mas esta unha, este verniz da unha, tipo sim, da porta não há problema nenhum. Aquilo é malgado, não é? Por acaso não acho, mas tudo bem, mas eu não queria interromper contigo. Ora, já chega, não achas? Está bem, está a fazer essa rubrica. Já vou fazer ali uma moça no teu carro a ver se tu passas a achar ou não. Olha, uma vez cheguei ao pé do meu carro e vi que tinha uma marca na porta. Depois percebi que era uma tatuagem feita por outro carro, dizia amor de Fiat 127. Que há muito essa coisa, ter um par de estacionamento. Aquilo parece um combate do UFC, não é? Deixas lá o carro e sabes que ele vai levar um gancho de outro qualquer. Pá! Agora já há aqueles autocolantes em formato de penso, não é? Para tu pôres nas moças dos carros. Ah, já? Eu vi aqui num parque, vi aqui no parque da rádio um carro com estes penso. O problema é que, ao contrário dos pensos que nós usamos, tiras passado uns dias e aquilo não cicatrizou, está lá na mesma. Pois, fica lá na mesma. Tu hoje em dia deixas o carro estacionado ao lado de outros, é como comeres com dois indivíduos que abrem os braços, não é? Quando chegar à sobremesa já estás cheio de nodos negros, não é? Para sobremesa, o que é que vai ser? Pomada. Pumba! É, pomada é o que eu quero. Eu acho que os carros falassem como o kit e iam fazer queixinhas. Michael, vem-me buscar. Estou aqui a levar comportas, não é? Era o contrário. Olha, num parque de estacionamento, hoje em dia as portas do meu carro parece um camaleão, porque está sempre a mudar de cor, está a ficar com a cor do carro que estiver ao lado. Já me deram tantos toques nas portas que eu acho que a malta está a jogar com aquilo. Olha, aquele carro tem gravuras de foscoa. Está giro, tem um desenho, não é? Porque aquilo parece artístico, não é? Teve lá uma criança a fazer desenhos. É. Reparem na nobreza do traço, não é? Está uma ogosta, chapa. Parece um artista que esteve ali a fazer. Eu tenho uma teoria. Eu acho que o meu carro, quando estaciona, ele começa a ressonar e entram os outros carros a dizer, oh, opa, olha aí. Então, devem ressonar alto e os outros carros acordam, não é? Deviam... Devia ter as portas, tipo portas dos autocarros. Ah, os carros são assim. Ah, os carros que abrem de lado. Ah, os carros que abrem de lado. Ou aqueles esportivos que abrem para cima as portas. Ou então não ter portas. Isso parece sempre futurístico. E não ter portas, se calhar. Ou não abrir, como o carro dos três duques, entravás pela janela. Pois era. Olha, pronto. Volte-se a desert. Ou não ter portas ou por aí. Eu acho que estacionares ao lado de outros carros, já sabes que o teu carro vai ser vítima de bullying. Portanto, eu hoje em dia, eu quando estaciono o carro, ando sempre à procura onde é que está estacionado o carro dos filhos do embaixador. Que assim eles pagam uma pipa de massa se baterem no carro. Pagam entre 30 a 100 mil euros. É, entre 30 a 100. É uma cena. Eu acho que há uma maneira mais fácil que é estacionares ao lado de um carro que tenha a mesma cor que o teu. Olha. Sim, mas há malta que bate com força e aquilo vai, salta a tinta e vai buscar o que está por baixo. Ah, bolas. E aquelas pessoas, isto já me aconteceu, eu parar o carro e estar dentro do carro e alguém do carro ao lado está a sair, bate na minha porta e fica na boa. Como se nada fosse. Como se nada fosse. Geralmente são velhos. Tipo, abrem e ficam a olhar para mim naquela e outro olhar e eles ficam a olhar naquela e dizem, então eu sou velho, qual há o problema? Mas eu acho que a partir de uma certa idade, a partir de, sei lá, de 80 anos, ias poder fazer o que te apetece. Mas é, é, porque eu sou velho, estou naquela, por isso é que os velhos andam sempre muito rápido na estrada, na estrada e na rua. Se tu fores num passeio e passas por uma pessoa muito velhota, a pessoa velhota não se desvia porque ela está com pressa de chegar àquele sítio e pode ser a última vez que lá vai. É porque a idade é um posto, meu amigo. É um posto, não. Não é um posto. Se fosse um posto eles estavam sossegados. Estavam no mesmo sítio. Isso era um posto. Não é um posto. Estavam no mesmo sítio. Quietinho. Bora. Ai, ai, ai. É um posto, geralmente é o posto de saúde. Já. A idade. Não se aprende nada com esta gente. Não se aprende nada. Se tem duas bolinhas, não é gata. RFM, Café da Manhã, com Nilton, Pedro Fernandes, Mariana Alvim e António Raminhos.